Música mas não estamos a capo d'anno baby got down somos 50% imagina que a casa não se vai a cento baby got down amico não te parlo mas não falarei se parlo baby got down mas virami sul barco e tiro que é sempre um cavalo baby get by não sei o tempo que ti sciolga como fanno le boy band baby get by te regalerou uma rosa se o meu cuore morre se me guardo com quei occhi que me guarda não é meu se que eu me perdo vado sotto vado baby got down vado vado baby got down sou pure sexo guarda como é barbato baby got down faço o stroke um paio d'ore já me fai o vibratore baby got down Porta as tuas amigas, diga que as amigas das amigas Baby, come on, damn! Sou rilassado, jogando com um atentado Baby, que fai? Sui ciò che ti scioglie, quando fanno le boy band Baby, que fai? Te regalerá uma rosa, só no cuore, amore No, mas eu me guardo com quei occhi Que me guardo, amore, damn Se eu te perdo, vado solo, vado down, 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 down Baby, come on, damn! Baby, come on, damn! Baby, come on, damn! Come on, damn, come on, damn! Baby, que fai? Vem, que ti sciogliessi, ma non eri uma boy band Baby, que fai? Se ti portavo rosa, se ti portavo rosa Tipo che me che respire, non pensavi Che portassi, che facessi, sono un guai, vai Baby, come on, damn E facciamo insieme! Baby, come on, damn Baby, come on, damn Yeah. E aí, eu vou te ver o vídeo. Eu vou te ver o vídeo.